Mané Paraújo, artista plástico, tá? Ministro Aulas aqui em Belo Horizonte e hoje nós temos aí as aulas online. E hoje nós estamos aqui novamente para responder as perguntas de muitos alunos, pessoas que já pintam há anos, tá? Pessoas que estão começando a pintar, então nós temos um projeto aí, o Ateliê Mané Paraújo, que nós pegamos, recolhemos aí perguntas de pessoas do Brasil e do exterior, tá? E dentro das possibilidades aí do meu conhecimento, eu respondo, ok? Então, vamos lá, a primeira pergunta, tá? Vamos fazer uma pergunta, agora eu vou responder aqui, o nome é Luciano Pinto, tá? Local é Sobral, Ceará, Brasil. Como pintar tom sobre tom? Muito boa a sua pergunta, viu? É, Luciano. Luciano, a questão de tom sobre tom, tem várias formas, né? De repente você está fazendo uma pergunta, mas pensando diferente, ok? Tom sobre tom, seria a cor mais clara ou mais escura, tá? Variando dela mesmo. Isso seria tom sobre tom. Mas também, trabalhamos camadas, que poderia também se falar, alguns falam isto, né? Que é tom sobre tom, sobre outro tom. Não precisa que este outro tom seja a variação deste tom anterior, tá? E para que nós possamos conseguir efeitos maravilhosos, temos que esperar secar o tom de baixo, para aplicar o outro em cima. Deu para entender isto? Porque muitas pessoas, gente, eu sou professor, já tenho 25 anos, né? Mais, 30 anos. E as pessoas fazem perguntas, e muitas vezes, na cabeça das pessoas, elas pensam de uma forma diferente. Tem muita gente, tem muita gente que pergunta, professor, como que faz reflexo de luz? Como que faz reflexo na água? Mas muita gente pergunta, como faz sombra na água? Sombra ou reflexo? Então, as pessoas, às vezes, confundem muito, entendeu? A pergunta. Então, eu já venho respondendo as duas perguntas de uma vez, pela experiência que eu tenho aqui. Então, é dessa forma. Tom sobre tom, seria a variação daquele mesmo tom, para criar uma harmonia de cores, né? E também tem essa questão de tom, sobreposto a outro tom, mas quando se usa isso, é bom que seque o tom de baixo, para que não crie a mistura, ok? Não sei se eu consegui responder, tá? Caso eu não tenha respondido exatamente o que você quer, manda um e-mail para a gente, ou entre em contato aí pelo Telegram, que hoje, nós, do Ateliê Maneco Araújo, e os alunos, nós nos reunimos, hoje, nessa nova plataforma, chamada Telegram. Que é uma plataforma maravilhosa, mais leve, e não sai do ar, tá? Se você quiser fazer parte da nossa comunidade Maneco Araújo, eu indico, tá? Clique aqui nesse link abaixo, e entra aí para a Telegram, tá? É, você aí do, do, que está ao vivo aqui, não tem link abaixo aqui não, tem Rafa? Vai ter o link abaixo? Comentários. Ah, nos comentários, então, vai ter o link abaixo também, tá gente? Então, você aí, clica nesse link, entra no grupo do Telegram, e fique informado, fique de olho, fique atento às novidades. E terá muita coisa esse ano, eu e a equipe, nós estamos trabalhando muito, muito, para levar o melhor, levar a melhor aula. E vamos fazer o possível e o impossível, né? Para atendê-los. Vamos aqui, a próxima pergunta, do Luciano Pinto, de novo? É, de novo aqui, ó. Qual é a pintura mais difícil ou trabalhosa? A figura humana ou a paisagem? É relativo isto, não existe o difícil ou o fácil, existe o tanto que você vai treinar, existe o tanto que você vai pintar, de tanto que você vai adquirir conhecimento em relação à paisagem ou à figura humana, tá? A figura humana pode ser o rosto, pode ser o corpo, pode ser várias formas, né, de expressão do corpo. Então, é relativo a essa questão. Paisagem, nós também temos milhares de formas de pintar uma paisagem. Mas, questão de trabalho, todos vão dar trabalho. E quanto mais trabalho, mais prazer nós vamos ter, gente. Eu sempre falo isso. Quem já conhece meus trabalhos, minhas pinturas, pode observar cada detalhe mínimo. Aquela florzinha, aquela folhinha com luz e sombra. Aqueles galhos, agora eu estou pintando aí, uma nova aula, deve ser umas 3 a 4 horas de aula, tá? Que nós vamos fornecer gratuitamente pra você. E esta, e esta aula é o seguinte, vocês vão ver o que é detalhes. Então, trabalho, que bom que nós tenhamos muito trabalho. Porque quando se tem trabalho demais em uma pintura, com certeza você já se integrou, né, entregou, entregou e se integrou a paisagem. Aquela, ou a figura humana. Quanto mais detalhe, melhor, tá bom? Então, essa pergunta ficou meio assim, é relativo, depende do que você mais gosta. Mas trabalho, dificuldade, são coisas diferenciadas, né? Então, nós temos que, para não ter dificuldade, temos que treinar muito. Mas trabalho, vamos ter sempre, tá? Tem uma câmera aqui em cima do meu celular, tá? Então, se eu estiver olhando pra lá, é por causa da câmera. Então, vamos lá. Outra pergunta. Julia Osaka. Deve ser japonesa? Vamos lá. Local. João Pessoa, Paraíba, Brasil. Qual a melhor opção para o iniciante? Tinta acrílica ou tinta óleo? É uma pergunta que sempre me fazem. E a minha resposta é a seguinte. Depende do seu conhecimento. Se você tem um conhecimento a óleo, você vai conseguir desenvolver facilmente. E é assim com acrílica. Então, não existe essa questão de qual que é o mais difícil, né? Qual que seria o melhor para o iniciante? Não tem isso. Este trabalho que eu estou fazendo aí, que todo mundo vai ter, né? Vai ter ele gratuitamente no nosso novo workshop online. Você, se está cadastrado aí, né? No Ateliê Mané Paraújo. Ou se você está no nosso grupo do Telegram. Você vai ser notificado. No dia do lançamento desse curso. Na verdade, dessa aula gratuita. Que chama-se Work Shopping Gratuito, tá? Você vai ser notificado. Se inscreva aí no nosso canal do YouTube. No Telegram. Telegram é muito bom que a gente está diretamente ali, ó. Tá bom? E aí você vai ser notificado. E eu tenho certeza que você vai amar. Por quê? Eu vou te estar ensinando a trabalhar totalmente com acrílica. Para quem tem um preconceito contra acrílica. Vai ver que acrílica, às vezes, é até melhor para se trabalhar. Porque acrílica seca mais rápido. E você consegue dar camadas sobre camadas. E é muito importante essas camadas. Que dão efeitos maravilhosos de acabamento. Eu vou estar ensinando aguadas, tá? Que na óleo você usa o diluente. Mas na acrílica possibilita velocidade, tá? E é muito bom. E eu não estou desprezando a óleo. Porque eu sou apaixonado com óleo. Eu era... Eu tinha um preconceito contra acrílica antes. Mas agora não. Agora eu estou amando a acrílica. E aí eu junto as duas técnicas. Gente, não percam. Pelo amor de Deus, não percam. Porque se perder essas aulas... Só uma semana que vai ficar disponível. Hã? Só uma semana que vai ficar disponível. Olha só. Rafael falou aí. O Rafael que manda aí. Somente uma semana. Uma semana. Ficará disponível essas aulas. Que é um workshop gratuito. Mais ou menos três a quatro horas. De puro aprendizado. Tá bom? Para você. Não sei quando que o Richie e o Rafael vão colocar isso aí online. Tá bom? Mas fique de olho. Pode fazer a pergunta, Paulo. Açúcar. Ela está falando que uma pintura que você vai observando a paisagem ao vivo. Você sugere ela usar tinta acrílica ou tinta óleo? Se for pintar ao vivo? É uma natureza. Você está observando a natureza. Qual você prefere? Não. Eu particularmente... Açúcar está perguntando o seguinte. Se eu pintar, né? Se eu estiver no lugar e pintar ao vivo. Qual que eu prefiro trabalhar? Qual técnica? Tinta óleo ou tinta acrílica? Açúcar. Na verdade, eu não tenho muito essa questão de gostar mais de uma ou da outra não, tá? A maioria das vezes eu pintei com tinta a óleo. A maioria das vezes. No Rio de Janeiro, eu não lembro muito. Eu pintei ali em Panema. Eu pintei ao vivo. Eu acho que foi com tinta acrílica, sim. Lá em Panema foi com tinta acrílica. Na Pampulha foi com tinta a óleo. Eu não lembro. Para mim, tanto faz. Depende da inspiração, né? Mas a acrílica é muito interessante. Pintar com acrílica, quando você domina a acrílica. Porque ali, de repente, alguém vai comprar aquele quadro na hora e quer levar o quadro já seco. E como eu disse, eu ensino nos meus cursos online. Você, Sul, que está fazendo o curso, né? Você viu que acrílica e óleo, na minha técnica, não tem muita diferença. As pinceladas praticamente as mesmas, né? Só que a acrílica tem essa possibilidade da secagem rápida e você sobrepô o tom. Tem gente que fala assim, é, ah, mas acrílica não tem jeito de consertar. Tem sim, gente. Não tem jeito é de limpar. Mas tem gente sobrepô o tom, ok? Vamos lá. Maria Belchior Oliveira. Local. Ipiguar? Ipiguar? Eu não sei se eu estou falando certo, gente. Mas São Paulo é muito difícil, né? Ainda mais para nós mineiros aí, falar certas cidades. Então, Ipiguar, deve ser. É, Ipiguar, não sei. São Paulo, Brasil. Eu posso retornar à pintura? Ela está perguntando. Eu posso retornar à pintura? Faz muitos anos que parei. Eu era praticamente uma iniciante e adoro paisagens. É, o Maria, Maria Belchior. É claro que você pode retornar à pintura. Nós vamos ficar felizes. Volte à pintura rápido. Aproveite que hoje as informações estão aí, ó, na tela do seu celular, na tela do seu computador. Hoje é tudo muito mais fácil, né? Qualquer dúvida que você tenha, nós estamos aqui. Existem muitos professores bons. Existe muita gente legal, de coração aberto a ensinar, tá bom? Será um prazer você voltar novamente. E será um prazer você estar comigo aqui. Nós estamos aí, vamos abrir novamente as aulas online, tá bom? Eu não sei quando vai ser, daqui uns quatro meses, mais ou menos. Mas vai ser todo mundo avisado, ok? Então, volte à pintura. Se você não tem material, depois você entra em contato com a equipe Manéco Araújo. Nós vamos passar todo o material para você, ok? Obrigado e vamos lá, gente. A pintura é a nossa melhor amiga. Beleza. Maria de Socorro Souza. Local São Francisco. Minas Gerais. Nossas Minas Gerais. Como conseguir o efeito de profundidade bem natural? Primeira coisa. Efeito de profundidade. Tudo vai depender da sua perspectiva, tá bom? Eu sempre falo isso, gente. A perspectiva leva a profundidade. Você consegue um trabalho tridimensional se você conseguir dominar o mínimo. Você não precisa dominar tanto, não, tá? Os efeitos, gente, de perspectivas, tá? E uma das coisas que ajuda muito é você trabalhar com cores, tá? Suavizá-las no segundo e terceiro plano. Você consegue mais sensação de profundidade. Então, para que você consiga um efeito de profundidade, você primeiro usa a perspectiva, tá? Um desenho bem feito. Isso é muito importante, tá? Principalmente em paisagens. E os tons. Aprenda a trabalhar os tons. Mais suaves, para o terceiro plano, segundo plano, tá? Mas eu não estou te falando, gente, que isso é regra, não. Tá? Você pode, de repente, não trabalhar muito bem a cor e nem a perspectiva, mas você pode conseguir uma sensação de profundidade. Só tomar cuidado com uma coisa que eu vejo sempre, né? É quando pessoas criam perspectiva, final do caminho, final do rio, as pessoas colocam acima da metade da tela. Então, é interessante que você coloque mais ou menos um terço, aquele final do caminho, tá? E isso aí já vem na questão de perspectiva, o olhar do observador e etc. Isso aí nós temos nas aulas online também, tá? Então, se você quiser aprender, não deixe de adquirir as aulas online. Vamos lá? Aqui, José Maria, Ouro Verde, Minas Gerais, tá? Como você faz o esboço na tela? E quais os materiais que você utiliza para fazê-los? Então, tá. Como eu faço o esboço na tela? Primeira coisa, eu tenho várias formas, né? Eu não tenho uma forma só de criar esboço. Porque eu faço, muitas vezes, eu uso o carvão. Poucas vezes eu uso o carvão, tá? Eu uso mais o giz, aquele giz de tela, de quadro. É o melhor que tem. Porque o giz, você passa, ele sai muito fácil. O carvão, dependendo como você coloca ele na tela, às vezes mancha, tá? E também, muitas vezes, eu faço tratamento da tela antes. Que tem aí, no YouTube, tá? Gratuitamente. Como tratar uma tela com mané paraújo. É uma das melhores formas que eu encontrei até hoje. E a tela fica maravilhosa. Dá uma olhada aí. Como tratar, né? Como preparar uma tela com mané paraújo. E eu ensino você usar o giz acrílico, um pigmento marrom, tá? Pra deixar a tela mais escura ao fundo. Então, questão de esboço é relativo. Porque nós temos aí os esboços em forma geométrica. Às vezes eu ensino as pessoas a desenharem usando somente forma geométrica. Redondo, quadrado, triângulo, tá? Se você olhar minha mão aqui, ó. Você tem que imaginar que forma geométrica minha mão cria. Que forma cria? Isso aí, ó. Acertou. Quem falou que é um triângulo. Olha aqui, a ponta do triângulo aqui. Então, praticamente, se você fizer um triângulo e colocar uma mão dentro. Você já vai conseguir fazer um formato de uma mão, tá? E eu ensino algumas técnicas aí. É impressionante de desenhos, tá? Mas deixando bem claro. Essa técnica de geométrico. Ela não fica 100%, entendeu? Com as proporções. Não fica 100%. Ok? Vamos lá. Tem mais perguntas aí não, né, Rafa? É... O nome é... Ah, ou aqui. O nome é anônimo. A pessoa não colocou o nome. Parece que ela fez aí o cadastro, né? No site ou numa ficha. Eu não sei qual. E não colocou o nome. Mas o local é Nortenbergen, New Jersey. É... Estados Unidos, tá? Como tornar minhas obras mais realistas. Eu respondi isso no Mané Corresponde, há um tempo atrás. Que, primeira coisa. Depende do que você vai pintar. Né? Se vai ser rosto, se vai ser paisagem. Ou qualquer coisa, né? Qualquer elemento que seja. Mas é o seguinte. Cor. Preste atenção nas cores. A cor faz com que o seu trabalho fique mais real. Tá bom? Então, na mistura de tons. Tons sobre tom. Né? É entender a sombra e a luz. Qual é a cor da luz. Qual é a cor da sombra. Tá? E outra questão, claro. São as pinceladas. Mas pinceladas não é 100%. Tá bom? Olha só. As pinceladas não é 100%. Vocês podem estar criando uma pincelada mais impressionista, mas colocando as cores bem mais realistas, dá um efeito muito interessante. Tá bom? Então, aprenda a misturar cores. E lógico, aprenda o desenho perfeito, dependendo do que você quer fazer. Preocupa com a sua luz e com a sua sombra. Luz e sombra são cores. Onde colocar aquela cor no local exato. Isso é importante. José Miranda. Mianda. José Mianda. Deve ser José Miranda, não? É... Rio de Janeiro. Ah! Rio de Janeiro. José. Rio. Onde possa encontrar materiais de qualidade para pintar? Sobretudo pincéis. Isso é uma coisa que realmente está complicado no Brasil, gente. É encontrar materiais. O que está acontecendo? Eu não sei o que está acontecendo. Mas... Hoje em dia, a maioria das lojas não tem os materiais que eu peço. Infelizmente. Porque parece que tudo está se tornando o quê, gente? Online. Online. Não vai demorar muito. As lojas físicas vão acabar. Né? Esse é o processo. É o processo natural. Hoje, ninguém está querendo estoque. Estocar. A gente pode perceber isso. Você, que já foi na loja aí para comprar materiais. As pessoas não vão colocar aquele... Não vai comprar milhões de pincéis, de tudo quanto é referência. Ou tintas. Para deixar estocado. Porque não tem comprador. Né? Então, hoje... Infelizmente ou felizmente... Eu acredito que é felizmente. Nós temos aí as lojas virtuais. Tá? Então, tem que fazer aí uma pesquisa... Para ver qual loja que vende os materiais. Nós estávamos aí com... Tentando fazer uma parceria aí. Mas até agora não tivemos resultados. Infelizmente. Coisas de Brasil. É tão complicado... Você fazer parcerias. Brasileiro, gente... Tem que aprender a fazer parceria. Isso aqui é um... Uma observação. Brasileiro. Aprenda a fazer parceria. Aprenda a fazer troca. É só assim... Que nós vamos crescer. Vamos parar de pensar no nosso umbigo. Não é possível... Não é possível... Então... Deu para entender? Algumas lojas... Você encontra. Mas as lojas online. Eu tenho todo o material aí que eu uso. Tá? A lista de material. Depois o Rafael e o Richard vai passar aí para vocês. Tá bom? No nosso grupo do Telegram, eu sempre estou colocando. Então não deixe de participar do grupo do Telegram. Eu tenho uma surpresa para você. Olha. Esse aqui é o Telegram. Olha que maravilha. É a nossa nova comunidade. Tá? Se você quer aprender a pintar, interagir com artistas maravilhosos, interagir com o professor, clique aqui, ó. Nesse link abaixo aqui. E assista todos os vídeos que nós vamos disponibilizar aí no Telegram. Fique de olho, ok? Agora vamos aqui. Nome. Josá Bezerra. Josá? Rafa. Josá. José, né? É. A pessoa pode estar digitando errado também. É, a pessoa pode estar digitando errado, tá gente? Nem eu que estou falando errado, não. Tá? Mas eu vou colocar Josá. Ou pode ser José. Lembrou? Aqui, local. São Paulo. São Paulo. Como conseguir fazer transparência? Ótima pergunta. É uma pergunta maravilhosa. que é uma das coisas mais lindas que existe. É a transparência. Gente, sempre quando a gente cria transparência nos nossos quadros. A transparência chama mais atenção que o restante. Então, a transparência é a menina dos olhos, né? Tudo que você faz, água transparente. Eu ensino a fazer água que você vê aquelas pedrinhas lá no fundo. Eu ensino a fazer jarro transparente. Até flores transparentes, né? Então, gotas d'água, gotinhas maravilhosas. Então, a transparência é maravilhoso. Mas como fazer transparência é relativo. Em que que você quer transparência? Você quer a transparência num rio? Você quer a transparência num jarro? Ou você quer várias flores transparentes? Ou você quer uma ave transparente? Então, é bem relativo isso. A transparência é o quê? É o transparecer. É aparecer o que está atrás. Isso é a transparência. Então, nós vamos entender isso. Mas é muito difícil eu explicar. Mas uma das coisas que eu posso falar é o seguinte. Eu uso muito gel óleo para fazer essas transparências, tá? Na acrílica, eu gosto muito de usar um pouco de água. Só que não precisa também se usar gel e água para criar transparências. Existem várias técnicas. A do esfumo. O importante da transparência é deixar o que está atrás do objeto aparecer. Somente isso, tá bom? Então, a transparência é muito relativa. Deixa eu ver aqui. Vamos lá, na outra pergunta. Maria Eugênia. Rio Verde, Goiás, Brasil. Obrigado, Maria Eugênia. Como fazer e direcionar as copas das árvores para dar naturalidade até lá? Pergunta ótima. Eu acho que ninguém fez essa pergunta para mim até hoje, né? Como direcionar as copas das árvores? Outra coisa. Depende como a sua árvore, tá? Existem várias espécies de árvores. O mais importante é o seguinte. Se sua árvore é cheia, você tem que aprender a dar o volume nela, tá? Volume é tom escuro, meio tom e luz, tá bom? Então, sombra, meio tom e luz. E, dependendo como estiver o sol, brilho nas folhinhas. São os brilhos que criam aquele detalhe que ninguém faz, tá bom? Direcionar a árvore, isso é relativo. Depende de como está o seu... Ali a sua... A sua... Como que eu te falo? Deu um branco aqui, gente. O seu equilíbrio ali, né? O contexto ali das figuras. Depende. Mas nunca coloca as árvores do mesmo tamanho, tá? Isso é uma dica importante. Nunca colocar as árvores do mesmo tamanho, alinhadas. Isso não é interessante, tá? E, de preferência, que mude o tom das árvores de primeiro, segundo e terceiro plano. Porque se você fizer as árvores de primeiro, segundo plano ou terceiro com o tom, com o mesmo tom, não vai ficar legal. Você não vai conseguir criar dimensão, tá? E procure sempre criar uma moldura artificial nas beiradas, né? Tanto no lado direito ou no lado esquerdo, uma árvore que seja maior. Que ela passe até que ela suma da tela e volte com alguns galhos no meio. Isso cria um efeito de moldura, né? E fica muito lindo. E também ajuda a dar profundidade aos outros elementos, tá bom? O nome aqui. José Petrônio. São Paulo. São Paulo tá em peso aqui, hein, gente? Por que para pintar uma tela precisa de tubos e tubos, tantos tubos de tinta com cor diferente? Se as três cores primárias criam todas as cores, vermelho, amarelo e azul? Pergunta maravilhosa, José. É uma pergunta muito interessante. Gente, aí eu vou te falar o seguinte. Eu ensino também no curso online, trabalhando como uma impressora. Essa impressora que você tem na sua casa. Trabalhando com magenta, amarelo, branco, tá? Preto e azul. São as três cores primárias, né? Mas usando o preto aí e o branco. Eu ensino as pessoas primeiro a trabalhar com essas cores. Para que elas possam treinar, fazer cor e não ter preguiça, tá bom? Muitas vezes as pessoas compram muitas cores para adiantar o processo. Mas, se vocês trabalharem somente com as cores primárias, vocês terão um resultado muito melhor, tá? Mas existe alguns tons que não se faz, tá? Porque é quimicamente mudado alguns tons. Tipo, as cores fluorescentes, tá? Nós temos também algumas cores que não se faz, que é o vermelho óxido transparente. É muito complicado você fazer essa cor, tá bom? É outra cor, o amarelo transparente da Corfix. Gente, quando eu falo de tinta, eu estou falando de Corfix, tá? Não estou falando de acrilex, não estou falando de gato preto. Todas as pessoas que me seguem, gostam do meu trabalho, fazem aulas comigo, virtuais ou aulas presenciais, usam Corfix. Eu sou Corfix. Amo as tintas da Corfix. Vale a pena trabalhar com Corfix. Se você está trabalhando com outra tinta, lembre o seguinte, a Corfix hoje tem melhor qualidade, tá? Desculpa aí a concorrência, mas é pura verdade, eu não vou mentir. Eu amo a Corfix. Vocês conseguem trabalhos maravilhosos, tem cores maravilhosas e produtos realmente maravilhosos, tá bom? Então é isso, é trabalhar com as cores primárias. Primeiro, você consegue milhões de verdes, vocês conseguem milhões de vermelhos e etc. Agora o nome aqui, Pedro Aguiar, tá? É local Curitiba, Paraná, Brasil. O Pedro pergunta, gente, como montar uma paleta de cores? Muito boa a sua pergunta, muito interessante. Primeira coisa, Pedro, não existe uma regra. Cada pintor tem a sua paleta, tá bom? Você pega um pintor ali que usa muito alisarim, mas um outro usa carmim. O outro usa vermelho, tem um que usa amarelo transparente, o outro usa amarelo limão, o outro usa aquele amarelo 50 da Corfix permanente. Então, isso é muito relativo. Exemplo, eu ensino muito a pintar quadro preto e branco. Minha paleta é branco e preto. E com branco e preto eu consigo o quê? Tudo, tudo o que existe. Porque eu vou imprimir uma tela, entendeu? Vou fazer qualquer desenho que seja, qualquer coisa que seja, e vai ser reconhecível pelo ser humano. Então, eu posso fazer um rosto preto e branco, uma paisagem bem complexa, preto e branco. Eu vou saber trabalhar meus tons de cinza. Então, eu tenho uma paleta com preto e branco. Tem pessoas aí que devem estar perguntando, o que é esse negócio de paleta, professor? Paletas são as cores que determinados artistas, pintores, usam em suas telas. Tem pintores, gente, tradicionais aqui em Belo Horizonte. Nós temos muitos, muitos pintores de paisagem, tá? Tem aqueles pintores que não trocam as cores da sua paleta há muito e muitos anos. Porque se adaptaram àqueles tons, né? E às vezes usam até algumas tintas importadas. Preferem um vermelho da Wilson e Newton. Ou preferem um azul da... qual que é? Van Gogh. Mas aí, às vezes, tem pintores que têm vários tons que usam ali. Vamos por cinco, seis tons. Às vezes, dez, né? Dez cores, na verdade. E com essa, ele vai ficar anos e anos trabalhando somente com essas cores. Então, tem aqueles pintores também que vão usar somente as cores primárias, tá bom? Então, essa questão de paleta é de pintor para pintor. Vai depender. Se você gosta do verde esmeralda, para fazer muitas coisas, você vai ficar lá com o verde esmeralda trabalhando, né? E é isso aí. É tudo muito relativo, questão de paleta, tá? Deu para entender? Não deu, gente? O que é paleta aí? Paleta do artista. Né, Rafael? Entendeu, né, Rafael? Aqui, ó. Agora, vamos lá. Ana Souza. É... Ó, a Ana é de Belo Horizonte, hein? Como descobrir o estilo de pintura que eu faria melhor? Ó, Ana. Essa pergunta... É uma pergunta meio relativa, né? Qual, como descobrir o estilo de pintura que eu faria melhor? Ana, isso é muito pessoal. Eu não sei qual é o estilo que você gosta. Né, então, fica uma pergunta meio, para mim, meio vaga. Mais uma coisa eu te falo, tá? É... Estilo de pintura vai depender somente de você. Vai depender somente do artista. De qual ele se sente mais feliz fazendo, né? Que estilo ele gosta. E aí, se aprimora no estilo escolhido. Eu, hoje, eu faço todos os estilos. Entendeu? Vai depender do meu estado de espírito. Vai depender do que eu quero naquele momento. Então, eu posso fazer um estilo impressionista e usar técnicas variadas no estilo impressionista. Eu posso usar um trabalho realista, né? Um hiperreal. E usar técnicas diferentes no hiperreal. Eu posso usar acrílica no hiperreal. Eu posso usar óleo nessa pintura hiperreal. Eu posso usar as duas, né? Eu posso usar até carimbos, panos, estopa. Então, se pode fazer muitas coisas. E depende do que você mais gosta, tá? Mas eu acho que você não deve preocupar muito com isso, não. Pinte. 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 Porque as coisas vão vir. Tudo tem seu tempo. Então, fique tranquilo. Tem pergunta aí não, né? Hoje ninguém está fazendo pergunta, gente. Cadê vocês? Vamos lá. José Marim. Fortaleza. Ceará. Por que as telas perdem a cor quando secam? Na verdade, tudo que seca, tudo muda a tonalidade. Todas as tintas da parede, entendeu? Quadro. Tudo vai secar, vai mudar a tonalidade. Isso é normal. Mas também tem aquele fator do que estava por baixo na sua tela. Como foi tratado a sua tela? Como foi preparado a sua tela antes de receber a tinta? E como você aplicou essa tinta na sua tela? Será que você aplicou esfregando o pincel? Será que a camada final da sua tela, será que essa camada final é fina? Ou será que ela é mais grossa? Se ela for mais grossa, que a tinta gorda, que as últimas camadas com a tinta em excesso, se você tem uma tinta de boa qualidade, e você aplicou ali ela em excesso, pode ter certeza que ela, quando secar, a tonalidade vai baixar um pouco a força dela, mas ela vai ficar melhor do que aquela pincelada que você deu esfregando. Tá bom? Muito diluída. Então a gente tem que aprender, gente, esses processos antes. porque muitas vezes a gente bota a culpa na tinta, também na tela, e às vezes é a forma que a gente pinta. Então toma cuidado com isso, tá? Vamos lá. Essas folhas aqui estão muito secas. Aqui, ó. Tá agarrando. Acredita nisso? Artista com alergia a papel. Vamos lá. Nome, Luísa Silva. Local Ponte Nova, Minas Gerais. Eu não conheço Ponte Nova até hoje. Qual o tempo, base para alguém, se dedicando, chegar num bom nível de evolução na pintura? Tempo é relativo. Luísa, tempo é relativo. Tem pintores que estão há 70 anos pintando, e não evoluíram na pintura. Por quê? Forma de fazer. Forma de procurar evoluir. Entendeu? Novos conhecimentos, novas técnicas, novos materiais. Tem pintores que ficam fazendo a mesma coisa sempre e não procuram evoluir. Isso não é só pintores, né? É em todas as profissões. Você aí que tem aquele pedreiro que é ruim de jogo, é por quê? Ele não procurou evoluir na área dele. Então, tempo não é, entendeu? A questão de evolução ou não. A questão de evolução é você caminhar no ramo certo, no caminho certo. Que eu sempre falo, né? Caminhar caminho das pedras. Passo a passo. Conhecer desde o começo da base até lá no final. Que é os acabamentos. Então, se você sabe que se você caminhar ali degrau por degrau, pedra sobre pedra, você vai chegar ali. mas se você quiser pular o degrau ou passar por pedras ali sem pisá-los, você não vai ter aquela evolução tá? Normal. E outra questão, faça a mesma coisa sempre. Procure evoluir. Exemplo, você quer pintar árvore, pinte uma, duas, três, quatro, cinco, seis árvores, mas procura orientação. procure um professor que sabe fazer a árvore que você quer aprender. E procure sempre com muita humildade aprender. Procure perguntar, não tenha vergonha, tá? Qualquer coisa, o professor está aqui para te ensinar. Vamos lá. Raimundo Nonato, Ribeiro Costa. Local Santana do Cariri, Ceará. Eu estou querendo ir para Ceará, gente, quem vai me convidar? Estou querendo ir passear lá. Não conheço ainda Ceará, tá? Né, Rafael? Rafael também quer ir para lá, todo mundo. Aqui, tenho muita dificuldade em pintar paisagens. Quais as primeiras dicas que você me passaria para que eu possa aprender, né? para que eu possa perder o medo e venha seguir a pintar uma paisagem. Ó, Raimundo, primeira coisa para pintar uma paisagem, eu acabei de falar aí, anteriormente, que o seguinte, a base é tudo, gente, para a gente aprender. A base, tá? Primeiro, aprenda o tratamento da sua tela, a melhor forma, qual material você vai usar e procure uma coisa, observar, observação, treino, persistência e querer. Pronto, não precisa de mais nada, só isso. Se você quer, você vai chegar lá, porque hoje as informações estão aí de mão beijada para você, tá bom? E conte comigo. É, as perguntas acabaram, mas vou aí, as perguntas aí, faça a pergunta, não fique com vergonha, eu tô aqui para responder, gente. Vamos lá. Olá, Carmen, pela sua experiência na pintura normal, o que você diz sobre pintando uma paisagem, usar tereventina com tinta para tirar o brilho e obter afastamento do horizonte, isso é viável? Não, 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 não. Eu não acho isso viável usar tereventina, né? Tereventina já se foi usado muito tempo. Eu, em particular, tá? Eu, em particular, não uso tereventina pelo cheiro, tá? Eu acho muito forte o cheiro ali e você pintar num ambiente fechado com tereventina é muito forte o cheiro, então não vale a pena. Eu gosto muito de usar o EcoSolve. O EcoSolve, às vezes eu diluo um pouco mais a minha tinta para ficar rala para dar efeitos finos, tá bom? Essa questão de afastamento, eu uso as técnicas de veladura e esfumo para abafar o tom e assim eu consigo deixar o tom mais fraco e ele ele se afasta ali automaticamente, tá bom? Então, essa questão de tereventina, tem muitas coisas, gente, que foram passados aí para vocês, para mim também, mais antigo, que permanecem até hoje, mas o resultado não é tão satisfatório. Hoje, se tem novas técnicas, tá? Se tem novos materiais, nós temos o gel óleo para fazer a veladura, para abafar aquele tom. Exemplo, tá? Vamos fazer o seguinte aqui, você que está aí, não conhece o Maneco Araújo, nunca viu Maneco ensinando em algum lugar ou não comprou o curso Maneco, nem os DVDs, você que às vezes, você que não me conhece, faz o seguinte, sabe aquela tela sua que está ali, encostada ali? Olha para ela, aquela tela de paisagem, tá? Viu? Faz o seguinte, pega aí um tom de laranja, um amarelo indiano, ou um tom de laranja, ou qualquer cor aí, vamos ver, se você tem o estil, que é uma cor, um marrom, tá? É um marrom transparente, ou se você tem um vermelho óxido transparente também, isso tudo é da cor fixa, tá? Se você tem essas cores, pega, passa um gel, ou coloca no óleo de linhaça, e passa na tela inteira, e aí você vai estar fazendo o que? Harmonizando todos os tons daquele quadro. Você vai criar, dependendo da cor, um quadro totalmente envelhecido. Essa é uma das técnicas de veladura com uma cor só. Coloca lá, passa lá para você ver. Qualquer coisa, nós também temos, lembrei, do nosso vídeo, pintando uma paisagem preta e branca e fazendo veladuras. Talvez a gente coloque aí no link abaixo aqui, ou qualquer coisa, me peça aí, que eu te passo o link. É um concurso que eu fiz há dois anos atrás, que era, pinte uma paisagem preta e branca, e faça veladura com cores. E eu fiz as veladuras com cores fluorescentes. Tá? Então, você que não me conhece ainda, é, nunca me viu, nunca viu nada do Maneco, dá uma olhadinha lá, que eu tenho certeza que isso vai dar um salto enorme na sua técnica de pintar. Beleza, Rafa? Ele já deu tempo, só fala sobre o Telegram. Ok. Então, gente, obrigado aí quem está aí até agora me ouvindo. Se você está aí até agora me ouvindo, é porque você tem interesse, é porque você quer aprender técnicas novas. Obrigado. Se você quer continuar aí no Seguindo, entra aí no Telegram. Como entrar no Telegram? Tá aqui embaixo o link, né, deve estar passando por aqui, ó. Você vai clicar no link. O Telegram parece um pouco com o WhatsApp, tá bom? Melhor que o WhatsApp. E é bom que o Telegram, gente, não é tão popular. Então, você pode ficar mais restrito ali. Quando você entrar no Telegram, ninguém que está no WhatsApp vai te ver online. Entendeu? É um lugar que a gente pode ficar mais confortável. Eu digo que é uma casa que nós temos nova, tá? Hoje nós temos integrantes maravilhosos. Temos hoje 280 integrantes, 250, não sei. Pessoas que amam arte, porque... 298 pessoas ali, tá? Interagindo e sempre de olho, porque nós vamos... Tudo que é novo, as novidades estarão ali no Telegram em primeiro lugar. Se você quer saber o que Mané Paraújo está fazendo, os cursos que vão ser lançados, os vídeos gratuitos, os workshop shoppings gratuitos, tá lá no Telegram, tá bom? Então, é isso aí mesmo. Vamos partir, mas espero que vocês possam cada dia mais evoluir na pintura e pensar diferente em relação à pintura. Obrigado! Fui!